Vamos lá para o... Eu quero pegar o momento que você veio com a James e participou do Superstar. Eu não sei se vocês lembram aí, galera. Escreve aqui se alguém lembra do Superstar. Que eu acho que era um baita de um programa, né, cara? Uma pena ter acabado. Durou o quê? Uns três? Acho que foram três temporadas. A gente fez a primeira, né? Que foi em 2014. Foi bem legal, assim. Uma experiência que mudou a minha vida, assim, de fato. Então, eu queria que você contasse. Então, o Superstar foi um programa da Globo. Que rolou durante três anos consecutivos. É tipo um The Voice, né? Só que para bandas, né? Inclusive, foi assim que chegou para a gente, né? Vai rolar um The Voice de banda. Vocês querem fazer a audição? Legal. Então, vamos lá. Você estava com a banda Estrada de Chão. Estrada de Terra. Inclusive, é maravilhoso a sua colocação. Porque o Estrada já foi Estrada de Lama, Estrada de Chão, Estrada de Asfalto, Estrada de Terra. Era difícil. Você não cometeu nenhum erro, não. Tudo certo. Dá licença poética. Estrada de Terra. Então, você estava com essa banda. Vocês estavam aqui no Rio, tentando algumas coisas por aqui. Não era isso? Na batalha, aqui, tocando. Fala um pouquinho, então, dessa época que vocês vieram aqui alugar um apartamento até rolar esse convite aí. Pois é, era uma loucura. Imagina, era uns 5 no Estrada de Terra. A gente alugou um apartamento na Lapa. A gente morava lá. E falou, pô, vamos tentar a vida na cidade grande, né? Vamos ver o que rola. Porque a gente ficar aqui em Rio das Ostras, cara. A gente chama esse lugar, mas a gente tem que galgar alguma coisa melhor. E aí viemos para o Rio, começamos a tocar, cena legal. O Everton foi participar do The Voice. Everton era o vocalista da banda. E ele foi bem lá e tudo mais. Mas o fato dele ter feito o The Voice, quando apareceu o Superstar um ano depois, impediu a gente de participar. Porque não podia nem se inscrever. Falou, não, o cara acabou de fazer o The Voice. Como que ele vai fazer o Superstar? Sim. Então não deixaram, né? Ah, vocês chegaram a tentar? Tentamos, tentamos. E eu lembro que eu fiquei naquela angustiada, assim. Falei, caraca, o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas, ei, mas me diga o seguinte. Nesse momento que você... Como que você ficou sabendo do Superstar? Foi o... Nessa época que eu estava com Estrada de Terra, eu já estava fazendo os trabalhos paralelos. Quando o Everton foi fazer o The Voice e tudo mais, eu falei, caramba, eu não sei o que pode acontecer. Eu vou começar a trabalhar também por conta própria, depender só de mim. Essa sensação de depender dos outros é muito ruim, né? Pelo menos sempre me incomodou muito. Falei, tem que fazer uma coisa por mim. Isso é típico de empreendedor mesmo. Total, né? É. E aí fui... Não quer ser empregado, né? CLT, etc. É muito ruim essa sensação. Não quer depender de telefonema, de contatos, né, cara? Tem que fazer alguma coisa que parta de você e só de você, né? Que dependa de mim. Ainda mais que já tinha filho nessa época, né? Eu falei, cara, eu vou para a luta e comecei a participar. Tocar em Sarau, em Dacanja. E aí foi pintando gig. Pintaram umas gigas legais, assim, já com artistas mais bacanas, né? Caché melhor. Comecei a experienciar esse mainstream. E aí, nesse momento, a gente montou uma patota, né? Isso não tinha nada a ver com o Estrada de Terra, mas eu tinha mais três amigos que viriam a ser meus parceiros da Gems, fundadores, que eram o PP, o Tibi e o Will. E a gente começou a tocar com uma galera. E o PP já tinha uma relação com uma turma lá da Globo e tudo mais, muito por conta do pai dele, que ele era filho do Paulinho, do Roupa Nova, né? Que faleceu há pouco tempo. E aí o Torquato Mariano já tinha produzido uma banda dele, do PP, chamada Carta Marcada, se não me falha a memória. E aí começou a rolar aquela coisa, né? Pô, manda material e tudo mais. Aí o PP já não estava mais com essa banda. Mas ele falou, eu estou com um trabalho aqui do meu irmão, que era o Will, que é muito bacana. Posso mandar? E aí, beleza. Gravamos lá no estúdio, três músicas. Não rolou. Eram quatro eliminatórias no programa. Aí rolou a primeira, não chamaram a gente. Rolou a segunda, não chamaram a gente. Na terceira, não tinham chamado a gente. Falou, pô, galera, vamos dar um... Aquele último tiro, vamos ver o que acontece, ver se pega. E aí fizemos uma versão do rap do Pharrell Williams, que estava bombando na época, né? Quem lembra aí, galera? Eu não lembro dessa música no programa. Realmente arrebentou. Essa música é uma delícia até hoje, assim, né? Eu adoro, de vez em quando eu escuto ela. Apesar de já ter tocado um zilhão de vezes, ainda gosto. E aí a gente mandou a música para eles na produção. E aí, na segunda-feira, ligaram para a gente. Terça-feira, prova de figurino e tal. Chegamos lá para provar o figurino. Tinha uma banda riscada a lápis, assim, o nosso nome escrito em cima. Em cima, cara, isso foi muito interessante, né? E qual o nome da banda? A primeira ideia era a Jam, né? Do Jam Session, que tinha muito a ver com o que a gente fazia na época. Aí já tinha uma banda com esse nome. Eu falei, vamos botar um Z no final. Aí virou Jam. E aí entramos no programa finalista. Saímos de lá, cara, fazendo 30 shows por mês. E aí virou a minha vida de cabeça para baixo, né? Você está correndo demais aí. Cara, eu lembro bem dessa época, sabe? Eu acho que esse programa foi uma... Infelizmente, acabou porque era muito divertido e era uma baita oportunidade para o cenário de bandas, né? E realmente pegou também num momento do declínio das bandas no mundo, né, cara? Não somente no Brasil, né? Eu acho que o programa começou a não ser mais... Não ter uma audiência boa, cara. Com certeza foi por isso, né? Mas, cara, diz aí. Como que foi, então, se vocês entraram no... Primeira música que eles tocaram, foram essa? Foi essa? Foi rap. E aí já arrebentou, né? Quem eram os jurados mesmo? Nossa época foi a Ivete, o Fábio Júnior e o Dinheiro Preto. Cara, Fábio Júnior não lembrava, não, cara. Fábio Júnior se amarrava na banda, né? Eu dançava e tal. E a gente foi se encontrando, foi se construindo enquanto banda. A gente aprendeu a ser banda dali no programa e na estrada, né? Porque foi tudo muito rápido. Mas é interessante... A primeira música que a gente compôs foi durante o programa, porque teve a primeira audição, a segunda. Aí acho que o... Acho que foi o Tico Santa Cruz que fez um... Ele fazia sempre uma crítica, assim, né? Às bandas do programa. E eu lembro que ele colocou alguma coisa assim. É uma banda que tem futuro, mas se não tiver autoral, vai ser uma boa banda de baile. Eu lembro que aquilo mexeu com a gente, né? Mas isso foi onde essa crítica que ele fez? Não sei se foi no Facebook dele. Chegou até a gente. Entendi. Eu falei, é uma crítica muito ponderada, assim. Realmente, faz sentido. Os músicos são bons. Todo mundo novinho. A banda toca bem. Legal. Tem umas carinhas bonitinhas. Se não fizer trabalho autoral, vai virar uma boa banda de baile, assim. Não tira a razão dele. E a gente já estava com essa ideia. Falou, não, no próximo final de semana, então, é música autoral. E aí a gente compôs a música. Foi insano. Foi a primeira música que tocou, que deu nome ao nosso primeiro álbum, etc. E também arrebentou essa música, né? Foi bacana, assim. A repercussão... A gente nunca teve aquele puta hit de rádio, né? A Jams nunca foi essa banda estouradona, assim. Mas foi uma banda que conseguiu, assim, grandes feitos, né? Eu sou muito realizado. Estava te contando, né? A gente lançou dois álbuns. Ambos foram indicados ao Grammy Latino. A gente foi uma puta vitória, né? Qual foram os anos do álbum? 20 de 2014? Eu não sei se foi... Já saiu em 14. 14 e 17. E foi esse álbum que vocês fizeram em 18 dias úteis? Foi. Foi isso o primeiro? Foi insano? Foi insano. E foi insana a maneira de ter feito o álbum também, né? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.